Na dica de cinema de hoje, vamos falar do filme que é o principal concorrente do Oscar, que vai ser breve agora, Tratis de La La Land, que é um musical que tem feito bastante sucesso em cinema, de público. La La Land conta a história de dois jovens que chegam a Los Angeles tentando o sucesso no mundo do cinema e vão se defrontar com a realidade daquela situação. Só que ele tem, ao mesmo tempo que ele toca no tema, ele também tem um tratamento suave. O romance entre os personagens, as músicas são bem colocadas. É um musical que até as pessoas que não são tão fãs de musical estão gostando muito. É um filme suave e, ao mesmo tempo, sutil. É uma história que encanta. Então é um filme que vale a pena a gente conhecer, não só o processo que fez o Oscar, mas pelo filme em si mesmo. Um musical para todos os tipos de público. Então é a dica de agora desse cinema. La La Land com a Amstone e o Ryan Bosman.